Oi gente, tudo bem? No Sala de Entrevista eu recebo aqui o Grupo de Voluntários pelo Desenvolvimento do Balneário Rincão, VDR, o Eduardo Reis. Eduardo, prazer, boa tarde, tá bom? Prazer a todos, prazer. Recebo também a Ana Cláudia Reis, prazer, obrigado. Obrigado. E recebo a Sandra Silveira. Sandra, boa tarde, prazer. Gente, vamos começar com o Eduardo me explicando como é que nasceu esse grupo de voluntários ali do Balneário Rincão. O grupo nasceu de um bate-papo no estacionamento do supermercado, saindo de compras, que a Sandra e o esposo, o Heraldo, comentaram de uma ideia de fazer uma coisa diferente pela cidade, fazer uma decoração na praia e que eles precisavam de pessoas pra apoiar isso aí, ajudando. Nós falamos, estamos dentro. Daí começou. E a coisa se desenvolveu da seguinte forma, qual era o plano? Era decorarmos um determinado grupo de casas na orla da praia, que corresponde a uma área de um calçadão que vai ser inaugurado pela presença posteriormente, com mangueiras de LED brancas, acompanhando o contorno das casas. Então você teria vários formatos de casas que a noite fica um negócio, eu diria, espetacular. Como visto em outras cidades do Brasil e do mundo. E a coisa andou. Daí juntamos mais pessoas ao grupo pra apoiar, porque nós estamos fazendo tudo sozinhos, com apoio de prefeitura, que nos cede escadas, cede alguma coisa, de empresas. E partimos pra buscar patrocinadores no sentido não de nos dar dinheiro, nós nunca aceitamos dinheiro, mas comprando as mangueiras de LED, buchas, parafusos e o resto é por nossa conta. E começou assim. No primeiro dia gastamos quase que um dia inteiro pra fazer quase nada. A partir do segundo dia a gente já tinha aprendido que tinha que tomar cuidado pra não cair da escada, pra não enroscar o fio. E a coisa foi tomando. Então praticamente tá quase tudo iluminado. Estamos agora investindo no complemento da casinha de Papai Noel, que vai estar lá. E a coisa tá andando. E além da orla também, nós falamos, não vamos nos restringir só ao centro da cidade do Rincão, mas também temos um bairro distante que se chama Barra Velha. Certo. Eles foram agora presenteados com asfalto, que pra chegar lá era difícil, barro, poeira. E lá eles têm uma igrejinha muito singela, muito bonita e por que não decorar aquela igreja? Então fizemos contato com a comunidade local daquele bairro, eles apoiaram a ideia, abraçaram a ideia. Num domingo fomos lá com os materiais, com as furadeiras e tudo mais, escadas. Começamos a fazer, ensinamos eles como fazer e eles, os senhores dali com as senhoras, eles fizeram todo o trabalho sozinhos. Então foi muito bonito, porque a coisa foi transmitida, ou seja... Uma corrente do bem, né? Uma corrente do bem. E fizeram e ficou lindo. Quem tiver oportunidade de pôr no vídeo vai ver. É o nosso cartão postal nesse momento. Essa corrente do bem, ela não tem nem dois meses ainda, né? De uma conversa no mercado, ali, estacionamento, surgiu o projeto, né? O mais preciso, diz que 45 dias, né? Eu tô contando. É, você precisa 45 dias. 45 dias. Já foi feito bastante coisa, né? Até o pessoal de casa depois vai conferir, que eles têm um vídeo divulgando. Tem as imagens, como tá ficando ali o Balneário Rincão, que não é só a Orla, né? Tem ali a Barra Velha. E também tem a antena, que a antena é um negócio diferenciado. Conta pro pessoal da casa como é que funciona essa questão da antena. A antena também é algo diferenciado, por quê? A gente tem as antenas de telefonia celular. Então, por que não decorar a antena? Ela seria uma árvore de Natal iluminada. Fizemos contato com empresas de três antenas. Em duas delas não tivemos sucesso, mas na antena da Barra Sul, que por sinal é a mais moderna, é a maior delas, 70 metros. Que é a mais recente, eu acredito, foi instalada por pouco tempo, né? Que é uma antena, é propriedade de uma empresa americana chamada SBA Communications. Eles compraram a ideia porque nós queríamos só a autorização pra poder subir na antena e esticar as mangas de LED. Não, isso é perigoso, mas nós queremos fazer isso pra vocês. Então, eles fizeram um projeto e agora a questão de três dias, abraçar a causa. Todo o investimento foi deles, eles procuraram uma empresa de Curitiba que foi lá e colocaram LED e a gente conseguiu a antena até de duas cores. Ela tá numa cor bonita verde, não porque o Palmeiras foi... Foi campeão, mas tá ali verde. O que mais se destacou, foram feitas com várias cores, ela pode ser vista a quilômetros de distância. Eles são proprietários de milhares de antenas aqui pelo Brasil e a única no Brasil, pelo menos do patrimônio deles, então acreditamos que o sul de Santa Catarina, no estado e quiçá no Brasil, a única ave de Natal não mantendo-se lá seja a nossa, o Balneário Rincão. E como a Ana comentou, eles também gostaram bastante de vocês ir atrás e oferecer, né? Sim, sim. Porque eles comentaram, né, Eduardo, que sempre as pessoas ligam pra reclamar. Essa torre tá atrapalhando ou problemas com telefonia, mas para enfeitar, eles acharam o máximo, sabe? E como é que tá, por mais que mal começou esse trabalho, né, mas já tá tendo um grande resultado, e como é que tá sendo o feedback, o retorno das pessoas lá que vocês estão convivendo, acompanhando? Tá sendo bastante, o pessoal tá gostando, apoiando, né? Pegando junto? Tô muito ansioso, né? Sandra, que fica mais ali perto da ordem, eu fico um pouquinho mais afastada, mas o pessoal comentando, vendo já as nossas camisetas que a gente já tá utilizando, perguntando o que é isso, camiseta bonita, o que que é esse símbolo, o que que vocês vão fazer, o que que vai ter de novidade, sempre já querendo informações. Então vamos pra informação, agora contigo, sobre o Natal, o Orla do Rincão, esse ano, agora? Então, amanhã já começa o evento pela Prefeitura, e a gente quer deixar claro que o nosso intuito, Heitor, é chamar as pessoas para o nosso Balneário do Rincão, nós dois somos de São Paulo, nós somos paulistas, mas abraçamos ali esse local já há dois anos, então se escolhemos para ser o nosso lar, a gente também quis isso, junto com os voluntários e com a amizade que a gente tem com a Sandra, com o Heraldo, com todo mundo, ser o nosso local, queremos ele bem, e queremos ter toda essa parte cultural e convivência toda plena com o pessoal. Então, ali, já com a programação da Prefeitura, que tá dando esse apoio, né, às vezes logístico de uma ou outra coisa, né, eles começam e é interessante que vai ter um passeio de trenzinho, vai ter um Papai Noel, acendimento das luzes mesmo será amanhã, com ali, com a Prefeitura. E eles nos possibilitaram para subir no palco à noite com eles, para poder explanar o nosso projeto. Então, o Prefeito Jardim deixou que amanhã a gente vai, quem quiser depois conversar e até participar em futuras ações com o nosso grupo, pode nos procurar, os que estarão lá com a camiseta azul, nos procurem. Então, a gente está lá também para dar esse apoio para o Rincão, na abertura do Natal do Rincão. E o nosso Natal da Orla, no sábado, então, já começa ali com um esquenta, digamos assim, uma zumba de Natal, que isso a Prefeitura apoiou e falou para a gente ali, às 18 horas, com esse start ali, já um esquenta, né, legal. A nossa programação do Natal da Orla, às 20 horas, um culto ecumênico, porque, sabe, Prefeitura, a gente tem que fazer um agradecimento. Até nós queremos fazer para todos os nossos voluntários, que a Sandra vai comentar ali depois, agradecimento em geral, gratidão é a palavra por tudo, né, e pelo Natal, pelo nascimento de Jesus, essa gratidão. Tá. Em seguida, um coral das escolas da Rede Municipal com 100 crianças, Manuário Rincão, e com a cantora Emanuela Vicente acompanhando. Irmã Serafim também cantando com vestidas de Mamãe Noel, o outro coral de adultos, o coral municipal do Manuário Rincão também, e o grão, grão final, e pensamos assim, o Papai Noel vai nessa sacada, lembrando que é na frente do New York, esperamos todos na frente do prédio da New York, as crianças vão estar lá naquela sacada, o Papai Noel no final convida, a gente não sabe se fala muito, mas sempre é surpresa, chegando lá, tem um negócio diferente. É, o Papai Noel vai descer, vai convidar as crianças, e elas vão conduzir até a casinha que é na mesma rua, tá gente, é muito próximo, gostoso, vai estar bem divertido, a bandinha do Papai Noel nos acompanhando e leva até lá. E essa ação não é só neste sábado 8, temos no sábado 15 também, vou ser mais breve assim, ó, Grupo Assoriano, que vai nos prestigiar, a Escola José Fernandes da Silveira, às 8 da noite, Grupo Musical Encanto do Futuro de Forquilinha, depois, Coral a Serviço da Convivência da Terceira Idade, Cantar e Viver da Fasca e Criciúma, Miriam Mota com Canções Natalinas, e encerramos no dia 15, às 21 horas, com Cantata, Teatro, Dança, Música Natalina, junto com a banda da Igreja Quadrangular. E só para finalizar, teremos o Papai Noel todos os dias, do dia 8 até o dia 22, isso a gente já garante, depois a gente vai conversar com o Papai Noel, se ele pode ficar até 6 de janeiro, na casinha dele, a partir das 19h30, até umas 22 horas, ele vai lá para dar um abraço nas crianças, entregar umas balinhas de 8 a 22, depois a gente confirma se o Papai Noel tem uma agenda livre para ficar um pouquinho mais... Então a gente pode perceber que as atrações são bastante no Balneário Rincão esse ano para o Natal, né, está bem repleto de... Nossos voluntários também, então vamos parabenizá-los, porque eles vão ficar acompanhando o Papai Noel, são todos voluntários, de 8 a 22, para dar esse respaldo todo para o Papai Noel, são só voluntários também. É uma programação bem repleta. E é interessante frisar que nós estamos nesse momento aqui, sentados num sofá bem confortável, com ar-condicionado, mas nós temos pessoas que estão lá furando parede... Fazendo o trabalho. O Eduardo mencionou a plataforma... Ah, sim, a plataforma está sendo encerrada nesse momento, então nós teremos meio quilômetro de um risco dentro do mar com a luz acesa na plataforma norte. E tem gente lá também, né, caixa d'água do... Ah, sim, tem duas caixas d'água, esqueci de mencionar, as caixas lá da Samai e do Balneário Rincão também vão estar iluminadas, lá da Zona Sul e da Barra Velha. Então, o Balneário Rincão, aos pouquinhos, num todo, está pegando junto o Natal da Rincão, né? A gente pede, Heitor, que as pessoas vão para lá, vejam a nossa orla, vão até a plataforma norte, que vão lá ver essa antena no sul, lá a igrejinha da Barra Velha, vão no centro ver o Natal do... Tudo. Prestigiar o evento em si. Feito com muito carinho para todo mundo. Então, como não poderia dizer, Sandra, deixa eu agradecer e falar um pouco sobre todos que estão colaborando para que esse projeto aconteça de verdade, né? Inclusive, eu queria deixar registrado aqui que esse ano a gente teve mais pessoas que procuraram a gente para estar, a gente está colocando também, só que como o tempo e poucos voluntários também que não foram, né? A gente não tem tantas pessoas ainda. A gente não conseguiu fazer, mas a gente, para o próximo evento, a gente pensa em ampliar isso. Começamos agora, né, gente? Começamos agora, estamos indo devagarzinho, né? 45 dias, como diz o que tu fala. Então, a gente gostaria de agradecer os nossos... Tem os patrocinadores aqui, digamos assim, as pessoas que são apoiadores nossos. A Sátic, a Cooper Aliança, o Giasse, a Delta Print, a... Esse da Engenharia... A Cunha, a gente pegar... SBA... SBA é a Antena, é SBA, né? É a Antena. O Mampituba, a New York do Balneário Rincão, o CETUP, a Núcleo da Mulher Empresária de Criciúma também, que foi... Estou te dando umas brinquedinhas e balas para a gente. O Nascimento Advocacia, a Duda Imóveis, a Construtora Face, a Clina Imagem e as famílias também que estão ali na orla, as casas que a gente fez, que são a Balsini, Benedetti, Bolan, Bonoto, Carminati, Sequinel, Giel, Fabri, Gava, Giasse, o Quichichalino, que é um dos proprietários dele também, Matiola, Nascimento, Osmar Rocha, Ronk, Smialewski e Trento. E também, os apoiadores também, a CETREV, a Agrolino, Casa do Eletricista, que foi muito parceiro com a gente, muito mesmo. O centro... É um salão, isso aqui. Corredor de imóveis Luiz Menegarte, o Finho Orquidário, Lanchonete Beira Mar da New York, Mercado Alves, Mercado Santa Bárbara, Mercado Viana, Mercado Vieira, Poço Tunoco, UZIP, Indústria de Comércio e Peças, Valdemar Pereira, Pernambuco, a gente queria agradecer muito, que foi muito parceiro com a gente também, Viana Tratamento de Madeiras e a APS, que também ajudou muito a gente. E também para a Prefeitura do Balneário e Rincão, que de uma certa forma ajudou muito a gente, a Câmara Municipal e a Samai. O pessoal de casa pode achar um pouco chato fazer esse agradecimento, mas é que sem eles não aconteceria isso, então é importante, né? E principalmente, Heitor, principalmente os nossos voluntários do nosso grupo, que são mais ou menos umas 30 pessoas, que foram guerreiros, foram muito à frente disso, trabalharam muito e a gente queria agradecer muito a eles. O Heitor tem uma ideia, por exemplo, pegando esse gancho de agradecimento. Por exemplo, na casinha do Papai Noel, a gente precisou limpar aquela casa, então a gente precisou mesmo, gente, balde, vassoura, rodo e tal. Os homens estão direto, subindo escada, usando furadeira, às vezes é muito alto, sobe e desce, o marido dela já caiu, machucou o braço e a gente fica assim, pedindo, pedindo apoiadores, mão de obra. Como a gente não conseguia, a gente se comprometeu, vamos fazer esse Natal. Então quem sabe para o ano que vem, a gente já consegue até mão de obra e outros parceiros. E eu queria fazer também um pedido, temos o Papai Noel direto de 8 a 22. Então quem quiser doar balinhas, brinquedos, guloseimas, estamos à disposição, podemos deixar um contato depois. Claro. Ah, eu acabei não pondo, eu preciso também colocar, desculpa gente, esse agradecimento. Casa do Doce também, sempre está com apoio, até eles estão fazendo um point ali, quem precisa doar alguma coisa, eu pedi para a Márcia, Desan, Aguiar, deixar a gente receber todas as coisas ali para ser um ponto de apoio. Então, não tendo esse contato conosco, procura a Casa do Doce e deixa, olha, é a doação da Orla. A doação vai chegar. Vai chegar. Gente, sempre que você tiver ações como essa, são sempre bem-vindos aqui, divulgar esse trabalho, essa realização que é feita. Não tem nada demais a agradecer. Eu acho que isso aí, se todo mundo fizesse esse trabalho, com certeza o Natal de milhões de pessoas seriam muito mais felizes, né? Que nem todo mundo tem essa oportunidade que a gente tem de ter um Natal tão maravilhoso, né? Então, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Portal NG Plus, tá? A gente está de portas abertas para receber vocês sempre e vamos divulgar o material e vamos fazer uma forte campanha para que esse Natal seja tão bom que continue repleto 2019, 2020 e não só no Rincão, né? Que vá também para outras regiões. Convidar as pessoas que participem. Com certeza, prestigir esse Natal, né? O espírito natalino tome conta, pessoal. O Rincão é a nossa praia, não só nós que mudamos lá, mas é a praia de toda a região. Toda a região sul. Então, convidamos a todos que vão lá, tá bacana o Rincão, tá ficando melhor, vai ficar melhor ainda e a gente... Estão fazendo aquele calçadão? Calçadão, tá, tá ali. A gente tem uma câmera lá, a gente acompanha diariamente como é que está indo a obra e tá indo. Tá indo, tá indo. Gente, então, muito obrigado, tá bom? E, gente, pessoal de casa, fica por aqui o saldo de entrevista de hoje e não esqueçam de ir lá no Rincão ver como é que está ficando essa nossa iluminação, o Natal da Hora 2018. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.